Olá, vamos agora falar sobre as expectativas para o mercado de caminhões e ônibus em 2022. E para falar sobre esse assunto, gostaria de convidar aqui para o debate o Walter Barbosa, diretor de vendas e marketing em ônibus da Mercedes-Benz. Boa tarde, Walter, tudo bem? Boa tarde, Bruno. Prazer enorme estar aqui em nome da Mercedes-Benz participando com vocês aí da Automotive Business. O prazer é nosso pela oportunidade da conversa e do debate. E também aqui conosco está o Alex Nutt, que é o diretor de vendas e soluções de transporte da Scania no Brasil. Como vai, Alex? Tudo bem? Boa tarde. Como é que vai, Bruno? Boa tarde a você, a todos os amigos da Automotive Business. Boa tarde, Walter. É um prazer participar aqui desse evento de extrema importância aqui, representando a Scania e tendo um bate-papo bem bacana com todos vocês. Legal, né? Os últimos meses foram bem interessantes porque cada setor, tanto de ônibus quanto de caminhões, foi afetado de uma forma diferente aí pela pandemia, enfim, né? E outros fatores aí que foram, que marcaram, digamos assim, a trajetória das companhias nos últimos meses, né? A falta de semicondutores, né? Todo o descompasso logístico acabou afetando os dois, né? A sua maneira, né? Mas o segmento de ônibus, né, Walter, acabou tendo um diferencial, né? Que foi a questão da restrição do tráfego durante a pandemia, né? E isso, de alguma forma, influenciou na operação da Mercedes, né? Você poderia comentar um pouco para a gente como é que está essa situação agora? Como é que a empresa saiu disso? E como a gente pode esperar aí os próximos passos da companhia para os meses seguintes? Sem dúvida, Bruno. E eu diria assim, olha, o ônibus, de uma maneira geral, teve momentos completamente distintos de caminhões. Caminhões, teve uma demanda muito grande nos anos 2020 e 2021 de pandemia. Os problemas de semicondutores, eles de fato afetaram toda a indústria, isso vale para caminhões e ônibus. Ocorre que em ônibus teve um agravante, que foi justamente causado pela pandemia, que é a falta de passageiros, né? Então, a falta de passageiros provocou, evidentemente, a retração no mercado de ônibus. Então, o mercado de ônibus entre 2020 e 2021, ano passado, foi muito baixo em termos de volume. Chegou aí a 13.800 unidades emplacadas no ano passado. Ou seja, por essa razão, o segmento de ônibus não sofreu muito com a falta de componentes ou com semicondutores, porque não havia grande demanda. Essa é que é a grande verdade. Isso para os dois anos anteriores. Esse ano, muito por conta dos efeitos da vacinação, mais de 85% da população vacinada, a população migrou novamente para o transporte. Nós temos a retomada do segmento de urbano esse ano, nós temos a retomada do segmento de rodoviário, nós temos um ano eleitoral, que normalmente puxa as compras do segmento de urbano. nós temos o pre-buy, a pré-compra dos clientes que querem antecipar a sua renovação por conta do Euro 6. Então, existe uma demanda real no mercado em 2022 muito grande. Isso deve representar, até o final do ano, se tudo ocorrer bem, um crescimento mínimo de 50% no mercado em relação ao ano passado. Agora, o desafio dos semicondutores, eles continuam afetando as nossas indústrias. Obviamente, cada indústria tem a sua maneira de lidar, a sua dor com relação à falta de componentes. Uns estão sofrendo mais, outros estão sofrendo menos. A Mercedes-Benz vem sofrendo isso em todos os segmentos, tanto para caminhões quanto para ônibus, o mercado interno e o mercado externo. E, basicamente, são módulos eletrônicos. São módulos que faltam para o sistema, para as motorizações, são módulos eletrônicos centrais. E são componentes que, normalmente, de fornecedores tradicionalíssimos, que todos vocês conhecem, que são componentes que são montados em países asiáticos, e que, hoje, realmente, com todo o colapso da cadeia logística, afetou a indústria de semicondutores. Então, não é só a indústria automobilística que está sofrendo com isso. Você tem aí impressoras, computadores, celulares. Tem N segmentos que estão sofrendo. E, obviamente, sofre mais quem tem, obviamente, uma demanda maior para atender. Mas eu acho que essa situação perdura durante o ano de 2022, infelizmente. Não acho que é algo que vai ser resolvido em mais um mês. Mas cada montadora vai ter que achar uma equação e uma alternativa para liberar o veículo, seja ele para o encalçador, ou seja ele para o beneficiador, e depois complementar essa montagem lá. Porque não tem outra alternativa. O momento é delicado, o mercado está muito bom, não tem o que reclamar, mas na vida é assim, tudo não terás. Então, no ano passado eu tinha chassi, mas não tinha cliente. Então, agora nós temos clientes e tem esse desafio aí do componente, que eu acho que faz parte do ciclo pós-pandêmico. A gente sabia que isso poderia colapsar a cadeia logística mundial e colapsou. Então, agora é tempo ao tempo para a gente conseguir ir superando. O segundo semestre vai ser bem melhor do que o primeiro semestre do ponto de vista de produção. Desculpa se me estendi um pouquinho, mas estou aqui à disposição. Tranquilo, Walter. Muito boa a sua explanação a respeito do panorama no segmento de ônibus. E agora, Alex, do lado de caminhões, se o Walter falou que no caso dos ônibus tem cliente, mas tem todo o desafio dos componentes para produzir, no caso dos caminhões é um pouco parecido. A demanda tem, só não está entregando tanto, porque tem todas essas questões. Sem dúvida, Bruno. Acho que o Walter lembrou muito bem. Se você puxar o histórico em 2020, quando começou a pandemia, ninguém sabia o que ia acontecer no mercado. Mas, rapidamente, o segmento de caminhões se recuperou. 2020 foi um ano muito bom. 2021, um ano ainda melhor. E as projeções, quando a gente olha para o ano 2022, e a Scania segue muito aquilo que a Anfavia projeta para o ano, estimamos um crescimento na ordem de 10%. Isso é um crescimento muito bom frente a 2021. Então, o segmento de caminhões, ele vem muito positivamente nos últimos dois, três anos, se recuperando ano após ano. É natural que também os segmentos se recuperaram em todas as linhas de negócios, mas ainda temos, como bem colocado pelo Walter, temos ainda o cenário de recuperação e de normalização da cadeia produtiva em função da crise de abastecimento de peças, em especial os semicondutores, que têm feito com que a gente tenha dificuldades de manter a produção constante ao longo do ano. Mas, mesmo assim, quando a gente olha o segmento, quando a gente olha o mercado, e a Scania pensando um pouco no futuro, e a Scania vem trabalhando muito forte no sentido de liderar o futuro e a transição para um transporte mais sustentável, então, a Scania acredita e trabalha com números muito positivos, os segmentos estão se recuperando muito rapidamente, e o ano de 2022, para nós, tende-se um ano muito melhor do que foi o ano de 2021. Naturalmente, em que pese ainda o cenário de instabilidade de fornecimento de peças para todos os segmentos da indústria. Alex, pode falar, Walter, perdão. Não só me permita fazer um comentário sobre o volume de ônibus. Para esse ano, o Alex falou da Anfávia, e perfeitamente correto, no ônibus, a Anfávia prevê 17 mil unidades para esse ano, no ônibus. Porém, muita coisa aconteceu nos últimos dois meses, especialmente compras governamentais. Esse ano também vai ser um ano atípico de compras governamentais, vai passar de 10 mil unidades. Ou seja, se houve uma licitação duas semanas atrás, de veículos do caminho da escola, 3.850 unidades, essa licitação está suspensa, ela foi concluída, porém está suspensa, por investigação no TCU. A princípio, não há nada irregular, nós acreditamos que vai retomar e deve emplacar também essas 3.850 unidades, que aí vão, arredondando, vai dar umas 13.800 unidades escolares, e no total vai chegar em torno de 25 mil unidades. Então, se emplacar todas essas escolares, aquela previsão da Anfávia de 17 mil vai subir. Então, com certeza vai ser no mínimo 21 mil unidades e no máximo 25 mil unidades para esse ano de 2022, mas, obviamente, tem que ter produção para tudo isso. Se não houver módulo, não houver componentes, algo vai ser abaixo disso. Walter, você tocou bem no assunto, falando sobre a influência dos componentes na produção, e vamos imaginar o seguinte cenário positivo, de que, enfim, vai ter semicondutor, vai ter outros componentes como pneus, etc. Eu queria saber, a Mercedes tem fôlego, ela tem estrutura e musculatura para conseguir acompanhar esse eventual crescimento. E os fornecedores, vocês têm algum conversado com a cadeia nesse sentido de saber se eles também estão com capacidade para atender essa retomada de produção? Sim, esse trabalho hoje é a maior preocupação das montadoras, porque em dois anos o sistema foi, se assim podemos dizer, desmontado. Então, toda aquela cadeia logística, com a paralisação das vendas, e aí eu falo mais por ônibus, porque caminhão, como o Alex mencionou, foi o contrário, a demanda foi bem maior, e no ônibus os fornecedores se adequaram ao novo cenário. E agora, essa recuperação, ela não acontece de um mês para outro. Infelizmente, para mover uma cadeia logística é igual mover um transatlântico para uma direção A ou B. Não acontece, não é uma lancha que você vira rapidinho, é um negócio lento. E agora tem que preparar toda essa cadeia logística para essas demandas que virão nos próximos anos, inclusive. Porque é fato, Bruno, que existe um volume represado que não foi renovado. Cada empresa de ônibus, para ela sobreviver, ela precisa renovar de 8% a 10% da frota dela todos os anos. Se ela fica dois anos sem renovar praticamente nada, imagina a quantidade de veículos que precisam ser renovados nos próximos anos, que todo mundo está querendo renovar esse ano. Mas não vai conseguir, porque possivelmente não vai dar tempo de fazer todos esses carros com o cenário atual desses fornecedores. Mas a gente está olhando para tudo isso, a gente está passando previsões para os nossos fornecedores, e todos eles estão trabalhando para regularizar essa situação o mais breve possível. Resumindo, primeiro semestre, muito difícil, segundo semestre, vai ser melhor, na minha visão como produção, e o ano que vem tende a regularizar mais essa questão. Certo, Walter. E Alex, do lado da produção de caminhões, como é que está a conversa com os fornecedores? Vocês têm sentido que eles têm condições de acompanhar o eventual crescimento da produção nas linhas da Scania? Vocês me ouvem? Sim, sim. Estamos te ouvindo. Então, Bruno, o Walter colocou bem, a cadeia foi desmontada, então, se você parar para analisar como um todo, todo mundo fala do semicondutor, todo mundo colocou o holofote em cima do semicondutor, mas esse não é o único componente. Existem vários outros componentes em que todos os fornecedores vêm se readequando e se reajustando para poder dar conta de suprir a demanda de mercado. É natural que esse ano de 2022 haja uma recuperação em que pese aí o cenário, por exemplo, da falta de containers para importação de produtos, o custo do aéreo que subiu bastante nos últimos meses, a tendência, quando a gente fala de recuperação e que os nossos fornecedores e é um trabalho muito forte Oi, Alex. Nós estamos te ouvindo, Alex. É que às vezes fica tudo escuro, mas pode falar que a gente te escuta. Então, tá bom, pessoal. Eu não sei o que aconteceu, mas sumiu aqui. Mas só para concluir, como a nossa cadeia inteira de fornecimento vem sendo trabalhada por toda a Scania ao redor do mundo, nós acreditamos que nossos fornecedores ao longo do ano de 2022 eles sejam capazes de retomar a sua capacidade de entrega desses componentes, mas a normalização deve acontecer somente a partir de 2023. Até lá, nós ainda sofreremos uma certa instabilidade, ainda pelos semicondutores, que é o principal componente hoje que falta na indústria, mas até que toda a cadeia de fornecimento de peças possa encontrar sua estabilidade entre o fornecimento, sair dos fornecedores, chegar nas indústrias, produção, entrega, isso só deve acontecer mesmo em meados do primeiro trimestre de 2023. Certo, Alex. O Walter citou o programa de renovação de frota, citou também o caminho da escola como dois importantes drivers para os negócios de ônibus da Mercedes-Benz. No caso da Scania, eu gostaria de saber como que o programa de renovação de frota anunciado pelo governo recentemente, como é que caiu essa notícia, se vocês também enxergam como uma boa oportunidade para poder incrementar o volume de vendas a partir do ano que vem, eventualmente? Sim, a iniciativa, principalmente, da renovação dos veículos usados, dos transportadores, dando oportunidade de ele migrar de frotas mais antigas para frotas mais novas, sem dúvida nenhuma, vai ajudar bastante aí na renovação e diminuir também a idade média da frota brasileira. Mas eu tenho certeza que não só essa iniciativa, mas quando você olha direto para os segmentos, você olha, por exemplo, o agronegócio, que em 2022 projeta uma safra que deve ultrapassar 260 milhões de toneladas, quando você olha para as exportações de toda a cadeia do aço, do segmento canavieiro, o açúcar, o pessoal da madeira, principalmente ligado à celulose, quando você olha também o desenvolvimento do e-commerce, os mais variados segmentos hoje do Brasil estão muito positivos. E isso tem puxado que a nossa cadeia de transporte possa também renovar a sua frota para frotas mais atuais. Quando você olha para a Scania, por exemplo, que lá em 2019, com a nova série de caminhões, com a nova geração, traz veículos que são muito mais eficientes, traz uma eficiência energética muito forte, trazendo uma economia de combustível que pode chegar até 20%, esse é um segundo motivador para que esses transportadores possam renovar suas frotas e ter produtos que são mais econômicos e justamente em encontro com os aumentos repentinos de custos que a gente vem tendo esse ano. Se olharmos para o quanto que subiu, por exemplo, o óleo diesel ao longo de 2022, esses 20% que, por exemplo, os caminhões de Scania trazem hoje para o mercado, ajuda esse transportador a melhorar o seu custo operacional. Então, o governo com as suas iniciativas de renovação ajudam bastante, a economia do ponto de vista de segmentos vem muito bem, em que pese ainda a alta taxa de juros, a gente tem ainda uma volatilidade muito grande do dólar, nós temos aí uma projeção de PIB ainda que beira os 0,5% no ano, mas se colocarmos tudo isso numa balança, o que temos de peso dos fatores hoje que não são tão positivos, mas os segmentos, as iniciativas do governo, tudo leva a crer que 2022, sim, vai ser um ano muito bom e vai ser capaz de fazer com que os nossos transportadores hoje consigam ter produtos ainda mais evoluídos e em acordo com aquilo que eles fazem no dia a dia para os seus clientes. Certo, Alex, Walter, você tem algo a complementar? Não, só reforçar, a gente falou sobre renovação de ônibus, que é uma demanda real, que existe necessária, mas eu não estava me referindo àquele programa Renovar, que é esse que você acabou de comentar, o Alex, também, esse daí, embora ele seja, ele tenha um objetivo de reciclagem de caminhões e ônibus também está incluso, ele é para veículos acima de 30 anos, então, isso vai ser um mercado, acredito, mais interessante para caminhões, vai ser uma política mais interessante para caminhões. ônibus, eu já acho pouco provável, por quê? Porque boa parte dos municípios já possuem regulamentações onde veículos podem operar com no máximo 10 anos, então, você não vai ter um, e o transporte urbano é o maior volume de ônibus do Brasil, representa 50% de todo o mercado, praticamente, e os municípios possuem normas, então, não é possível você rodar hoje com ônibus de 30 anos de forma regulamentada, clandestino pode até ser, mas regulamentado não, então, eu acho que isso vai afetar, vai contribuir muito pouco, embora seja uma iniciativa bacana, acho que super bem-vindo para o setor de veículos comerciais, mas vai ter muito mais sentido para caminhões. Sim, a renovação, no caso dos ônibus, ela ocorre de maneira mais breve, até por conta dessas regulamentações municipais que você citou, né, Walter? Você ia dizer alguma coisa, Alex? Sim, eu acho interessante o que o Walter colocou sobre o renovar, quando a gente fala de veículos, diesel, ou de renovação de veículos usados, é interessante o renovar, mas quando você olha para as iniciativas do governo hoje, se você olhar também do ponto de vista de sustentabilidade, quando a gente fala, por exemplo, de veículos movidos a gás ou tecnologias sustentáveis, tem o governo federal soltou agora há pouco o Finame de baixo carbono, que é muito interessante e vai ajudar nas renovações, tem o REID, que é o programa para desenvolver a própria infraestrutura, justamente para que os produtores de gás ou produtores de biometano ou biogás possam evoluir no fornecimento e aí suprir também essa necessidade hoje, que são os novos veículos que começam a entrar no mercado e também contribuem justamente para que um renovar para usados, tecnologias que permitam não só a renovação de veículos a diesel, mas também veículos movidos a outras tecnologias, a exemplo que a Scania oferece hoje, que são os veículos a gás, nessa jornada, nesse caminho da sustentabilidade. Então, as iniciativas que estão sendo colocadas agora são iniciativas importantes e vão ajudar bastante nessa jornada que a gente imagina para o futuro, não só de ter uma frota com uma idade média menor, mas também ao mesmo tempo que a gente possa introduzir veículos mais sustentáveis na malha de transporte brasileira. Certo, Walter, você como um executivo que está muito ligado na ponta com o operador de transporte, você está bem próximo das demandas deles, etc. Eu queria saber o que você tem visto com eles a respeito de saúde financeira. Esses operadores que pretendem e precisam renovar frota, eles estão com acesso a crédito? Como é que está esse aspecto financeiro por parte do cliente de ônibus da Mercedes-Benz? Excelente pergunta, Bruno. Eu diria assim, dois anos muito difíceis para todo o segmento de ônibus, exceto o fretamento. O segmento de fretamento foi o único segmento que se beneficiou durante a pandemia porque foi necessário espaçamento entre os usuários de transporte particular, fretamento de empresas e tudo mais. Então, ônibus de 48 lugares só poderia rodar com 24 passageiros. Então, eles tiveram que aumentar bastante a frota. Esse segmento conseguiu viver melhor durante os dois anos de pandemia. Porém, todos os demais segmentos, tanto o urbano quanto o rodoviário, todos eles sofreram muito financeiramente com a falta de passageiros. Por quê? Porque aqui no Brasil, diferente de muitos outros países, o sistema ele é suportado, vamos dizer assim, ou financiado pelo próprio usuário. raríssimas exceções aonde existem subsídios, aonde há uma, por exemplo, uma tarifa técnica e uma tarifa pública. Tarifa técnica é uma relação município-empresa de ônibus, é o quanto o município quer pagar pela aquela qualidade de transporte e tarifa pública é o quanto, é uma relação entre prefeitura e população, é o quanto a população pode pagar. Então, quando isso é compreendido, segue a vida, as coisas vão caminhar cada vez melhor, vai ser possível implementar eletrificação, outras tecnologias que tiverem aí com baixa emissão. Agora, enquanto não tem esse entendimento, o sistema sofre, e os últimos dois anos sofreram muito. O que nós tivemos que fazer como Mercedes-Benz? Através do nosso braço financeiro, que é o banco Mercedes-Benz, nós tivemos que considerar carências, postergação de pagamento, seja ele para a Finame, seja ele para a CDC, de contratos dessa época, de 2020, de 2021, e postergar seis meses, postergar três meses o pagamento. Então, clientes, 70% da carteira do banco Mercedes passou por renegociação ou carências. Isso pode ser carências, pode ser uma renegociação, então foram anos difíceis para os agentes financeiros e eu diria que o cenário agora ele é muito melhor, é um cenário mais promissor, por quê? Eles já estão conseguindo mostrar uma recuperação da situação financeira através dos seus balanços econômicos e financeiros, esses operadores, e eles já estão chegando no final da renegociação. Então, eles fizeram algumas renegociações, um cliente de ônibus quando renegocia, ele já não tem mais crédito com ninguém, isso fica cravado no banco central até ele terminar essa renegociação. E agora, boa parte deles já estão concluindo as renegociações, já estão com oxigênio para começar a vida novamente. Então, eu diria assim, eles estão bem financeiramente, estão super bem? Não. mas a pior fase para os operadores já foi. E não foi nem 2020, foi 2021, porque 2020 ainda tinha um apoio do governo federal, deixaram de pagar muitos impostos que foram concedidos pelo governo, muitas carências, então, todo mundo conseguiu se ajustar. 2021 acabou. todos os suportes. E aí, não tinha passageiro. Teve pandemia ainda, até o meio do ano, então, eles sofreram muito. Agora, eu diria que eles estão num processo de retomada, e eu vejo um cenário mais otimista de crédito para eles esse ano. tá certo. Alex, no caso do segmento de caminhões, algumas diferenças, né, como se a gente pegar, por exemplo, demandas do agronegócio, que tem puxado bastante as vendas de pesados, né, e, enfim, o tamanho da safra, etc, esses fatores acabam contribuindo para que os frotistas de caminhões, eles tenham mais condições de fazer aquisições, né. Agora, a pergunta que eu faço para você é a respeito do Finame, né, você citou há pouco o Finame de baixo carbono, como é que está a situação hoje em termos de vendas, se a gente puder dividir em uma fatia, o que é CDC, o que é Finame. O Finame, algum tempo atrás, perdeu um pouco de espaço, né, para o crédito direto ao consumidor, e parece que agora com esse cenário de alta de juros, e Selic, etc, o Finame volta a ser atrativo, né, é por aí o caminho? É, é por aí sim, Bruno. O segmento de caminhões sofreu bem menos, ele sofreu os primeiros dois, três meses da pandemia, depois ele veio se recuperando muito rapidamente, os nossos clientes também sofreram algo muito parecido com o pessoal de ônibus, muitas renegociações de contratos, mas nesse caminho o prazo foi menor, e eles se recuperaram rapidamente, os segmentos se recuperaram, então eles não tiveram mais esse problema. É natural que o impacto para caminhões é diferente, embora os segmentos vinham muito bem, vamos dizer que todas as linhas de negócios também vinham bem, então o usado vinha vendendo bem, o novo vinha vendendo bem, e o segmento estava indo muito bem. Agora nós temos um cenário de alta de juros, com alta de juros fica um pouco mais difícil não só o crédito, mas a parcela fica um pouco mais alta, o custo operacional sobe um pouquinho, o custo total do cliente sobe um pouco, e isso dificulta um pouco a renovação da frota, principalmente quando a taxa de juros aumenta e os veículos usados acabam não saindo tão rápido, acabam demorando um pouco mais para vender. Mas quando você fala hoje de financiamento, sem dúvida nenhuma, o Finame tinha perdido espaço ao longo dos últimos anos, com a crescente taxa, aumento da taxa de juros, o Finame volta a ter uma participação expressiva dentro do negócio, o Finame de baixo carbono foi lançado no final do ano passado, está começando a ser praticado agora, então ainda não temos dados muito precisos, porque é muito no início, mas hoje eu posso te afirmar que a carteira de financiamento no Brasil, pensando um pouco até pelo que nós temos aqui de soluções financeiras, que é o Scania Banco, que deve financiar em torno de 40%, 45% hoje através do Finame e o restante através do CDC. Essa curva vem diminuindo, se nós puxarmos nos últimos dois anos, o CDC representava mais de 80%, quase 85% do volume de financiamentos, mas o Finame ganhou bastante espaço nesses últimos meses, principalmente puxado pela alta de juros. Isso deve permanecer por pelo menos mais uns seis meses a um ano, até que nós tenhamos a tendência de queda da taxa de juros e o CDC volte de novo a ter um pouco mais de representatividade. Mas isso tudo tem uma positividade, porque quando temos mais de uma linha de crédito disponível, é o Finame de um lado, o CDC do uso, o Finame agora com essas iniciativas de baixo carbono, nós aumentamos o leque de alternativas para que os nossos clientes tenham capacidade de dentro daquilo que cabe dentro do seu bolso, achar o que é melhor para comprar e adquirir os produtos. Entrando na parte final do nosso debate a respeito do que esperar as expectativas para o mercado de caminhões e ônibus, como é o nosso último painel, eu vou abrir o microfone aos senhores para que os senhores possam fazer as considerações finais. Walter, você tem algo a acrescentar ao nosso debate aqui nesse encerramento? Mais uma vez agradecer, Bruno, ao Automotive Business pela oportunidade de estar compartilhando informações do nosso setor de veículos comerciais, na minha parte, mais especialmente a ônibus, e dizer que nós vamos vencer a pandemia, posso dizer que vejo como um cenário agora positivo, vencermos a pandemia do ponto de vista de vacinação, acho que isso foi muito positivo para todo mundo que está aqui, para a nossa população, o nosso mercado retomou e agora a gente precisa ajustar aí a produção, os fornecedores e voltar a prosperar nos próximos anos. Alex, o microfone é seu. Foi um prazer participar aqui com vocês, um bate-papo bacana, Bruno, Walter, passar um pouco do que a Scania enxerga para o mercado, a Scania vem trabalhando nos últimos anos para realmente mudar a sua jornada de vender produtos para vender soluções e nesse caminho a Scania vem cada dia mais trabalhando para dentro desse conceito de soluções cobrir produtos, serviços, soluções financeiras e ao mesmo tempo oferecer para o segmento de transporte tudo aquilo que é de mais atual, mais tecnológico e por fim mais sustentável. É um prazer, foi um prazer muito grande aqui bater um papo com todos vocês, desejo sucesso a todos e que essa pandemia acabe logo e que o nosso mercado se continue se recuperando para que a gente tenha aí um futuro muito melhor. legal pessoal, mais uma vez nós da Automotive Business agradecemos a presença de vocês e para quem ainda está nos assistindo aguenta só mais uns segundinhos para ouvir um recado da nossa CEO a Paula Braga. e a Paula Braga.